Qual é o seu projeto? Eu entrevistei três paranoicos que acreditam ser Jesus Cristo. Joseph Kassel, Clyde Benson, Leon Gabor. Eu quero pôr os três em um quarto e estudar como se comportam. O que aconteceria? Cavaleiros, o motivo de fazermos as reuniões é que só pode haver um Jesus. Somente um Deus? Um Deus, dois caipiras renascidos. Refira-se a mim como seu Senhor, seu Deus. Não pode cruzar os limites do protocolo clínico normal. É corajoso e importante o que está fazendo. É uma abordagem humanizada. Sem choque, sem drogas. Cala a boca! A segurança dos pacientes é minha responsabilidade. Um homem sério tem um limite antes de se quebrar. Você não tem autorização para isso. Você me salvou da eletrocução. Minha gratidão é infinita. Por que quis trabalhar com esquizofrênicos paranoicos? Porque eles são solitários. Seu trabalho é novo e perigoso. Você decide se os ganhos superarão os riscos altos. Olha, estão começando a reunião sem orientação. Terei que encerrar a pesquisa. Você tem medo de mim? Você é o homem mais poderoso dessa instituição. Alan é um ótimo médico. Dá limites que não podem acelerar. Eu vou poder oferecer a esses homens um meio de encontrarem a si mesmos? Tenha cuidado. Tchau. 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 Abertura